Fala galera, uma ótima noite a todos, tudo bem? Estou passando para dizer que nós descobrimos que o próximo exame de suficiência ele já tem data para acontecer. Então se você é uma das 50 mil pessoas que pretende prestar a próxima prova a hora de começar a estudar é agora. Então segundo as informações oficiais do Conselho Federal de Contabilidade o próximo exame de suficiência, o exame CFC 2019.1 ele vai ocorrer na data de 7 de julho de 2019. A gente sabe que a Consulplan organizou a primeira prova de 2018, a segunda e organizará também os dois certames de 2019, beleza? Então é aquilo que a gente sempre fala, a hora de começar a estudar é agora. Se você quer ter um futuro profissional condizente com os 4 anos de estudos que você tem na faculdade, comece a estudar a partir de hoje. A Consulplan não está aliviando em suas provas, beleza? Então é isso aí, dia 7 de julho, nós estamos hoje gravando esse vídeo em 12 de abril então você tem aí 18 dias em abril, você tem todos os dias de maio, junho e ainda tem uma semana em julho para revisar tudo o que você precisa para a sua prova. Então você tem tempo mais do que o suficiente para fazer parte dos 20% que são aprovados que a gente sabe que a estatística é essa. 80% reprovados, 20% aprovados. Você quer fazer parte de quem? Dos 80 ou dos 20? Dos 20, não é? Então é isso aí, convido vocês a conhecer os nossos cursos de estratégia serão cursos excelentes ministrados aí, nossos índices de aprovação são altíssimos tem um planejamento de estudo para você que não sabe como estudar as aulas que estão sendo ministradas gratuitamente no YouTube vão ficar disponíveis também para os alunos lá do Estratégia e há uma série de outras vantagens como simulados, questões, vídeos é um curso completo e muito bom, beleza? Então é isso aí, dia 7 de julho, vamos nos preparar agora, vamos com seriedade conte com a equipe de estratégia de concursos, comigo, com o Gilmar Possatti com o Julio Cardoso, com o Luciano Rosa, com o Claudio Anirbrito e com toda essa galera do Estratégia que está aí para agregar. E o que você achou dessa data? Comente aqui para a gente, deixe seu joinha nesse vídeo um abraço e até mais! Um abraço e até mais!